Oi galera, sejam bem-vindos aqui no canal E hoje galera, eu estou aqui Simplesmente para mostrar Todos esses brinquedos que eu tenho Aqui Mas antes de começar o vídeo, já deixa o like Se inscreve no canal Para saber de onde vem esses brinquedos, confere lá É só você Assessar o WhatsApp nos status Desce o que que vai em canais Procure aí tudo e pesquisa A loja ali, beleza? Então, solta a vinheta Bom galera Eu tenho aqui todos esses brinquedos Aqui, eu vou mostrar cada um Posicionado aqui E bora começar Primeiro eu já tenho esses dois que tá 7,50 Depois eu tenho Esse também 7,50 de pipoca A também não tem 7,50 de sorvetinha Ser fofo Cupcake ou bolinha 7,50 também Esse agora a gente vai mostrar Um bocadinho que tem que ser na bolinha Que eu vou explicar o porquê 7,50 também Mesmo peso Sem um peso 7,50 8,50 Ai, ai Por que que esse aqui tá sem? Eu vou explicar Calma Paciência Tá vendo esse bumbum aqui? Ele não tem O que na verdade É porque Ele só tem um buraquinho de encaixar essa chavinha Só que a chavinha É desse aqui Gente Caiu aqui no chão Não consegui pegar Aí sim encaixa Aqui a chavinha Gira E tem esse de Splat Só que eu quero muito colocar na bola Porque a bola não é brinco Vamos saber o que tinha a chavinha Eu quero ver se vai Como eu segui aqui Nessa chavinha de papo Eu nunca Tenho O Mas eu consegui Vou tentar colocar aqui na orelha Depois pra vocês verem Ainda tem mais um Gente É que eu não tô vendendo ele Porque eu tô me cansando Nada Que eu não consegui Que eu não consegui vender Mas eu vou ali buscar ele rapidinho Busquei minha caixinha de brinco E aqui Tem Fits dessa mesma marca Que eu não tô vendendo Porque é pra mim usar Gente Esses tubos aqui Que eu tenho Dentro da caixa Porque os que estão Põe da caixa Eu vendo Que aliás São muito bonitinhos Ai gente Que difícil tirar Não Olha a diferença Diz que eu tô vendendo Tô Difícil É Dessa Dificuldade Gente Tanto De coisa De vender Com o tanto De coisa Que eu tenho Pra vocês terem noção Diferente Grande Tá Bora mostrar Um 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 Vocês já viram Coisa mais linda Que isso Não tem como Sério Fico muito impressionada Com o que eu fiz De poder Isso De tudo Então De brinco E é tudo pra mim Né gente Enquanto no vídeo Eu posso usar À vontade Mas como por exemplo Dito Bora testar O de bola Gente Tentei 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 Colocar da bola Não deu certo Fica caindo Tá cheirinho O tempo todo Vou ter que colocar De volta Mais pro light Porque não tá dando certo Mas gente Se vocês quiserem Em vídeo De eu colocar Essa bola De brinco Comprar um Especial Deixa seu like Se inscreve Se inscreve no canal Deixa aí nos comentários Se vocês querem mesmo Tchau Tchau Até o próximo vídeo Agora é tudo Tchau Tchau